Olá, tudo bem com você? Vamos com as notícias do Legislativo Baiano, os direitos das crianças e adolescentes na Bahia. Esse foi o tema debatido durante uma audiência pública conjunta entre as Comissões de Direitos Humanos e Segurança Pública e de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Serviço Público aqui na ALBA. O evento foi realizado na manhã desta terça-feira nas salas Herculano Menezes e Luiz Cabral e contou com a participação de representantes ligados ao segmento aqui no Estado. Confira os detalhes com a repórter Mirianeri. Ao completar 28 anos de existência, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, tem o objetivo de garantir os direitos dessa parcela da população, como educação, alimentação, convivência familiar e comunitária. Mas mesmo com essas garantias, o coordenador do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, Valdemar Oliveira, explica que é possível que ocorram retrocessos se as novas medidas forem aprovadas na Câmara Federal. Vai significar o encarceramento de adolescentes de 16 anos que estão ainda em formação, que estão com sua personalidade em formação. E mais ainda, esses adolescentes que hoje vão para as casas, vão para o centro de ressocialização, e a grande maioria deles se ressocializa, voltam para a sua vida cotidiana normal, eles vão ser jogados na mesma prisão que estão lá os adultos delinquentes. E qual é o percentual de adultos delinquentes que é ressocializado? A grande maioria deles reincidem. De acordo com dados da Fundação da Criança e do Adolescente, atualmente a instituição acolhe mais de 600 adolescentes em regime de internação e 44 em semiliberdade. A diretora da Fundac, Regina Afonso, falou do trabalho realizado no intuito de resgatar esses adolescentes. O trabalho é um trabalho integrado, é um trabalho que envolve do atendimento psicossocial ao atendimento escolar, ao atendimento em saúde, esporte, cultura e lazer. Temos tido bons resultados, eles, na sua grande maioria, são adolescentes e jovens negros, de bairros periféricos, de famílias extremamente pobres, que cometeram ato infracional e por serem um C ainda em desenvolvimento, há uma legislação e um conjunto de normas e parâmetros que garantem que o atendimento seja diferenciado. Não é que eles não cumpram a sentença, eles apenas cumprem a sentença em meio fechado, no local que lhes oferece as condições de garantir um novo futuro, uma ressocialização e uma reintegração com a família e a sua comunidade. Com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para os direitos das crianças e dos adolescentes, as deputadas estaduais Fabiola Mansu e Neuza Cadore realizaram uma audiência conjunta entre as Comissões de Direitos Humanos e Educação da ALBA. Então nós estamos desde a defesa da educação de qualidade como força motriz da nossa juventude e das nossas crianças, até ações de proteção aos nossos jovens que enfrentam, infelizmente ainda, trabalho infantil, abuso sexual e também daqueles cuidados com os menores infratores para que possam ser ressocializados e ter uma nova chance na sociedade. Então a gente quer aproximar a realidade da nossa juventude, sobretudo na Bahia, quer tentar fazer justiça social, igualdade, porque existe uma diferença muito grande de classes sociais, uma diferença com falta de oportunidades para a nossa juventude, um mundo violento, então eu acho que a juventude, as crianças e adolescentes têm uma vida de direitos plenos e uma vida de paz. Esse é um desafio do nosso cotidiano, realmente garantir os direitos, a dignidade que está prevista na Constituição para as crianças e os adolescentes. Eu digo isso porque a gente está num estado que é um dos estados com o maior número de desigualdade social e isso afeta diretamente na condição das famílias de darem aquilo que é importante para o desenvolvimento, para a tranquilidade, para a vida digna desse público. O presidente da ALBA, deputado Nelson Leal e o deputado Sandro Regis receberam na manhã desta terça-feira o presidente da Ordem dos Advogados da Bahia, Fabrício Castro. Ele veio solicitar o apoio da casa na luta contra o fechamento das comarcas no estado. Confira os detalhes com o repórter Leonardo Costa. Uma visita de apoio e parceria. Foi assim o encontro do novo presidente da Ordem dos Advogados da Bahia, Assembleia Legislativa, nesta terça-feira. Não acredito em nenhuma solução fora da política. O parlamento é muito importante. Então eu vim aqui conversar com o presidente Nelson Leal, com a bancada da oposição, com a bancada da maioria e a bancada da minoria. Para que com essa mobilização a gente possa defender as comarcas e assim defender o cidadão da Bahia que precisa de mais justiça e não de menos justiça. Fabrício e comitiva foram recebidos pelo líder do Democratas, o deputado Sandro Regis, que ressaltou a importância da Casa do Povo estar aberta para todas as questões. Vai mudar muito a vida das pessoas no interior. São quase 58 comarcas que a intenção do tribunal é fechar. E nós estamos ao lado da OAB para fazer esse debate no tribunal e mostrar a importância da manutenção de todas as comarcas no estado da Bahia. O presidente da OAB, representantes das comarcas e alguns deputados seguiram para o Salão Nobre, onde o presidente Nelson Leal ouviu as questões e se mostrou preocupado, falou da importância do diálogo e de fechar parcerias com o órgão. Nós recebemos a demanda, vamos atuar para tentar diminuir ao máximo o número de comarcas a serem fechadas. Outra pauta que foi colocada é uma parceria das comissões temáticas com a OAB. Achei muito interessante, é fundamental a gente nos aproximar cada vez mais da sociedade e acredito que essa parceria das comissões nossas com as comissões também temáticas da OAB vai ser muito importante para o nosso parlamento. Hoje é terça-feira e você já sabe, a gente dá um giro pelas comissões da ALBA para saber os assuntos que estão sendo discutidos pelos deputados nos grupos temáticos da Casa. Hoje os debates foram nas comissões de Agricultura e Política Rural, Constituição e Justiça e de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle. A repórter Mirian Nery é quem traz os detalhes. Integrantes que acompanham a Comissão de Agricultura e Política Rural da ALBA debateram diversos assuntos nesta manhã. Entre eles, o que chama a atenção das autoridades na Bahia para a doença de mormo que já sacrificou diversos jumentos no sul do estado. Outro tema foi sobre a febre suína que atingiu três estados do Brasil. Nós vamos requerer, junto à DAB, junto à Secretaria da Agricultura, uma reunião com os membros da Comissão da Agricultura, nessa reunião para que todos os deputados possam colocar suas preocupações e para que os diretores possam colocar também o trabalho que eles vêm fazendo e o que ainda vai ser feito. De forma que, com toda a responsabilidade necessária, nesse caso, a Comissão de Agricultura possa cumprir a sua função. A Comissão de Finanças e Orçamento da ALBA, na manhã desta terça-feira, foi presidida pelo deputado estadual Luciano Simões. Durante a reunião, foram apreciados dois projetos de lei. Segundo o deputado, depois de avaliar os PLs, os parlamentares entraram em um consenso devolvendo o texto para o Colegiado de Constituição e Justiça no intuito de rever algumas alterações. Podemos ter a oportunidade de apreciar um ofício, o 1434, que tratou da prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado no ano de 2013, em relatoria do deputado Zé Cocá, parecer favorável, foi aprovado aqui nesta comissão. E o segundo foi um APL, a 1910-2011, de autoria do deputado Zé de Arimaté, a parecer do deputado Bobô. Já esse projeto de lei, no entendimento daqui da comissão, e foi votado, foi um parecer contrário, a já vista ser um projeto autorizativo, o que demandaria gasto do governo, do Poder Executivo, o que a gente é realmente vetado de aprovar projetos com essa natureza. O excelente voto do deputado Bobô realmente encaminha o retorno desse projeto de lei para a CCJ, para uma melhor análise da constitucionalidade do projeto. 11 projetos de lei foram apreciados no Colegiado de Constituição e Justiça da Alba. Segundo o presidente da PAS, o deputado estadual Zé Raimundo, nesses três meses que está à frente dos trabalhos da comissão, tem dado prioridade aos projetos em defesa dos direitos das mulheres. Hoje mesmo aprovamos projetos que dizem respeito às condições de trabalho, às condições de salário das mulheres, à proteção contra o abuso em espaços públicos, e ainda também discutimos outros temas relativos às mulheres. Vamos continuar ainda a projetos sobre esse tema, e naturalmente a comissão, hoje foi bastante acalorada a discussão, mostra que realmente é um espaço para reflexão, com a participação das diversas ideias, das diversas concepções do poder legislativo, e o seu papel na organização da sociedade. Siga a nossa programação e fique sempre bem informado, lembrando que você pode rever as matérias e acompanhar todo o nosso conteúdo nas redes sociais e no nosso site, al.ba.gov.br. A gente se vê, obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.